O que fazeste, coca-cola? Fizeste, coca-cola? Ah, é de choques, caralho. É lá, caralho. 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 F***. F***. A mesma noite. Bem, ontem. No tempo, eu fiquei cabra. A breve vez que o bairro a minha e-Bike, eu não me medo de estar com alguns quilometros. E vou para lugares onde eu não consigo ir com o carro. com a carro, porque há lugares muito bonitos aqui, mas não com a bicicleta regular, é impossível. Talvez 30 anos atrás, porque eu me lembro de ir aqui, para Figueira da Foz, em Paredemires, 50 km daqui, com uma bicicleta regular, mas foi 35 anos atrás, pedindo até a praia, e voltando, é mais ou menos 100 km, indo e chegando, mas foi quando eu era jovem, antes de ter muitos acidentes e coisas assim, eu ainda tenho uma barra de titânio, que vai todo o caminho, até a hip, com a minha esquerda, e eu tive alguns accidentes de motocicletas, com caras, mas enfim, aqui eu estou, mostrando o sol de Portugal, sim, espero que seja, mas como você pode ver, o lado norte, por momento, é assim, talvez, 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 parece que está escuro por lá, caralho, está merda, está a desfocar, mas oh caralho, isso é o lado norte, o sol está o mesmo, o sol está o mesmo, papai, esta merda está a ser para, para caralho, pronto, está bem, está quieto, caralho, e, então, vamos esperar que esta noite, a ver o sol, eu não sei se você It clears up a little bit, eu não posso ver se você não pode ver. Onde está o Mônus? Onde está o Mônus? Onde está o Mônus? Sim, onde está o Mônus? É provavelmente naquela área na meio da mesa ou algo Onde está o Mônus? Onde está? Onde está o Mônus? Então é o Mônus, 8h60 Eu não sei, Dave, uma pergunta, eu estava assistindo o seu vídeo, eu não sei se você sabe, eu estou fazendo uma live stream, porque no início do vídeo eu consegui ver a imagem, ok, mas depois ele começou a ligar, eu não sei se a verdade expressão, é como se fosse a bufferação, ou algo assim, e, eu não sei, o vídeo começa a se tornando um pouco, com hiccups, stuff like that, eu não sei, deixa eu fazer um pouquinho de zoom, bem aí, sorry, I'm working with the phone, tá quieto cara foca, não, assim, ai rapaz, anda lá, deixa tu merda, olha aqui no touch desse stuff, para quieto cara, anda lá, ta quieto, não, cadê eu estou fazendo um auto focus, então mas porque é que se passa com esta merda, não é, pronto, parou, tá bom? vai, tá bom? tá bom, deixa eu dizer, tá começando a ficar bem caliente, e tá começando a ficar cold it's not very very warm evening I'd say I'm recording with my camera okay I'm gonna leave it like this I don't understand why the camera is doing this I don't understand why the camera is doing this I don't understand why the camera is doing this I have the lens dirty or something no spring chick thank you so much thank you so much yeah yeah it's my birthday 54 years hanging around here on this and Anna hello just sorry just checking here my smoking box thanks Nana thank you so much but is good for the other you know we learn a lot all over those years that we are here and and life give us precious lessons and we have to learn it and develop it and the best way and try to live with a clear mind let's say and be truthful with everyone and not be jealous in about other stuff and try to live on what with what we got and and I'm very pleased to to this latest years to to know so many good people especially here on YouTube also on Facebook and other platforms of course but especially on on YouTube and you are for me really a second family let's say you are very good friends oh I see the moon a good friend supporting so you know I don't want to take the I can see how I can see the moon I've already see the moon over there I need to change it like I want to be able to do my camera let me zoom into my I'll probably become monetized again I have a few stuff on my mind that I'm planning on to do for quite a long time I'm I have some plans to do a few stuff the live streams maybe just doing like this because it's not to have issues to show in my face but but to do videos like this and 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 I wish to record from different places not just from my house show you several things and now the sun is sleeping around between those clouds you're not going to be able to see it again yeah but the next step maybe one day after the bicycle and I will become monetized again and I won't have a few stuff already on the hard drive to merchandising let's say t-shirts of stuff like that you know we also with the stuff for my region let's say and craft stuff you know you know I have a few stuff planning but I cannot do it for the moment that requires a few bucks you know but not the specific reason I haven't started it